Uma proposta do Departamento de Jornalismo da TV Serra do Mar, o primeiro debate na TV realizado em Paranaguá, acontece hoje. Este momento marcante da nossa história surge de um trabalho conjunto de toda a equipe do Canal 7 e profissionais da Ilha do Mel FM, da Rádio Difusora de Paranaguá e Folha do Litoral. Foram realizadas várias reuniões com representantes de todas as coligações que representaram os candidatos a prefeito de Paranaguá. Estes momentos serviram para a formulação das regras do debate. O protocolo junto à Justiça Eleitoral aconteceu no dia 5 de agosto. Nós fizemos uma estrutura muito grande, tudo está pronto e nós esperamos que o eleitor de Paranaguá tenha a possibilidade de conhecer as propostas de todos os seus candidatos. Além de todo esse trabalho, a nossa equipe teve que pôr a mão na massa, construir cenário, aumentar o número de funcionários e adquirir novos equipamentos na área técnica. Como câmeras, microfones, ilhas de edição e iluminação. Tudo isso a gente cuidou desde o primeiro detalhezinho do projeto. Então essa possibilidade é muito grande e principalmente que vai fazer história em Paranaguá, em todo o litoral desse estado do Paraná. Tudo com o objetivo de fazer o melhor para você, telespectador da TV Serra do Mar. Este vai ser o debate mais franco já feito no Paraná. Um debate onde dois terços do tempo vai ser candidato contra candidato. A proposta de um candidato contra a proposta de outro candidato. E o eleitor decide qual a melhor proposta. Esperamos que nessa noite você possa conhecer melhor as pessoas que disputam a prefeitura da cidade. Para que no dia 5 de outubro faça valer o seu voto por um futuro próspero para Paranaguá. A gente vai fazer o melhor possível para que o Fantástico seja aqui na TV Serra do Mar nesse domingo.